Estamos aqui no Cantinho da Cegonha. Cantinho da Cegonha, onde a mágica acontece. Coração do canil. Gente, essa é a maternidade da Lu, um espaço lindíssimo. Eu já tô aqui perguntando várias coisas pelos bastidores, até pra aprender também. A Lu tem um sofá-cama aqui pra pessoa dormir com os cachorros. Sim, os bebês não ficam sozinhos nunca. Então a gente tem uma equipe que fica se revezando pra ter certeza que os bebês estão bem. Porque o que pode acontecer? A mãe acidentalmente pisar no filhote ou deitar em cima de um filhote. Então a gente precisa sempre ter certeza que eles estão bem e que não tá correndo nenhum risco. Essa fase da maternidade, a tensão é muito mais próxima, muito mais ali no... quase que integral, né? Com certeza. Assim, até os 15 dias, pelo menos, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Então todos os bebês são pesados todos os dias pra gente saber se eles estão ganhando peso, se eles estão mantendo peso, se eles estão perdendo peso. E a gente conseguir ajustar o manejo dos bebês por conta disso. Não, legal. E você tem uma incubadora, né? A gente tem incubadora, então é um ambiente com temperatura controlada, umidade controlada, tem uma câmera que eu posso ficar vendo pelo celular. E personalizada. Totalmente. Gente, graças a Deus a gente não tá num momento em que um filhote tá aqui, né? Graças a Deus. Isso é um material de suporte... De suporte. Pra intercorrências que a gente possa vir a ter com filhotes e tal. Então, entendido. Então, graças a Deus aqui, as mamães estão calminhas... Aqui é pra emergências. Então, se nascer algum filhotinho prematuro, algum filhote que esteja com algum tipo de dificuldade, a gente consegue estabilizar e levar pro veterinário. Certo. Então, esse espaço aqui, gente, a Lu não abre pra visitação. Não, de forma alguma. É um espaço intimista, até pras cadelas terem privacidade, exatamente. Ficarem tranquilas. É um ambiente super fresco. Tem aqui o sofá-cama pra equipe dormir perto. Obviamente, ela abriu a sessão pra gente estar aqui. Com certeza. Pra que a gente possa mostrar pra vocês. Isso é muito importante a gente entender um pouco e dar essa privacidade pros cães. Isso é total bem-estar. E também, sabe, por conta de contaminação. Também, óbvio. A gente nunca sabe se vai vir algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa assim nos sapatos, nas roupas das pessoas. Então, aqui fica só restrito à equipe do canil. Isso. Pra ter uma biologia única aqui. E não corrermos o risco de... De nada, nenhuma intercorrência. Isso. Não, maravilhoso. Tá perfeito. E essas mamães aqui, Lu? As mamães, vamos lá. Essa é a Madonna. A Madonna tem de bebê dia 25. São oito bebês. E estão com quanto tempo? Eles estão com cinco dias. Ai, que gracinha. E você já identifica com o colar pra saber quem tá ganhando peso, quem não tá? Exatamente. Então, eles são pesados e por conta da cor da fitinha, a gente consegue saber quem é quem e vendo como tá o desenvolvimento deles. Acompanhando desde o primeiro dia de vida. Desde o primeiro dia de vida. E essa manta no centro é uma manta aquecida? Então, é um tatame de EVA, tá? E aí, por baixo do tatame, tem uma manta térmica. Porque o filhotinho, até 15 dias, ele não tem... Tem um tipo de termorregular, né? É, ele não consegue se termorregular, exatamente. Então, a gente mantém uma mantinha térmica pra eles. Pra trazer um confortinho a mais. E aí, eles conseguem... Ah, eles estão com calor, eles saem da manta. Eles estão com frio, eles entram na manta. E aí, a gente tem também o ventilador. Porque, às vezes, tá quentinho pros bebês, mas tá muito quente pras mães. Então, a gente liga o ventilador pra elas ficarem confortáveis também. E também aumentar a circulação de arco. Com certeza. E essa segunda ninhadinha? São os bebês da Roma. Os bebês da Roma nasceram de sábado pra domingo. Que gracinha. Agora ela tá dando mamar no momentinho dela. Não, lindo, lindo. Tá relaxando. Lu, tá de parabéns. É, quero ser o máximo rápido aqui pra não atrapalhar a rotina do caninho. As criancinhas, é. Tenho certeza que daqui virão muitos pets perfeitos de famílias felizes e grandes campeões, hein? Olha, eu trago boa sorte pros caninhos. Vídeo do Rodrigo, né, Júlio? Depois que a gente filmou, ele ganhou a nacional. Ai, maravilha. Então, a gente traga... Se não fizer digital, traz sorte. Vambora. Com certeza. Com certeza.